Gente do céu, caiu minha internet duas vezes Tô de volta aqui, tô tentando reconectar na rede Se não, eu vou pra internet móvel pra ver se a gente consegue, tá? Peço desculpa aí, espero que não caia novamente Vamos ver se tá todo mundo por aqui Não sai ninguém por aí Vamos lá, tentando reconectar aqui Ó, tá chegando todo mundo de novo Peço perdão, gente, pelo amor de Deus Caiu minha internet, muita chuva em Recife, como eu falei pra vocês Mas se cair novamente, eu vou tentar conectar na rede móvel, tá? Peço desculpas aí a vocês pelo transtorno, né? Se cair a internet aí, a gente vai tentando reconectar, tá bom? Desculpa pra todo mundo aí Boa tarde pra quem tá chegando agora E aí fica o aviso, né, gente? Se cair a internet, a gente tenta da melhor maneira possível Já agradecer aí a todos que fazem o Bazar Horizonte Agradecer o carinho da Fernanda E de toda a sua equipe, ó, gente, já somos aí 89 e tá voltando todo mundo, né? A Eliara tá por aqui, a Lídia Doi Lá de Bauru, a Solange de Bauru Todo mundo por aqui Como eu tava falando Tá frio já em muitas cidades O friozinho chegou e tende a ser muito frio o inverno esse ano E eu quero falar pra vocês que o Bazar Horizonte tá com estoque muito show Maravilhoso dos fios de inverno Você pode acessar aí o BazarHorizonte.com.br Comprar os fios da Círculo A coleção de inverno esse ano tá maravilhosa E vocês já estão vendo aqui, ó Esse cachecol lindo É um cachecol unissex É a peça que eu vou ensinar pra vocês hoje Olha só Esse azul maravilhoso do Classic Pool Vou mostrar pra vocês já já o nosso fio de hoje E aqui atrás, ó, tem uma aula Que foi a aula da semana passada aqui Esse poncho Que eu fiz ele com o fio Magic Pool, tá? Ah, deixa eu ver mais aqui, ó Boa tarde pra Vivi Souza Pra Paula Santos Pra Cleusa Aparecida A Josinete tá por aqui André, André Abraga Me inscreveu essa semana Dizendo que tava com saudade do professor fazendo live O motivo do meu sumiço das lives, gente Vamos lá Voltou os workshops Eu voltei a viajar com os workshops da Círculo Já fiz a Paraíba de uma pessoa Já viajei pra Caruaru Fiz aqui em Recife Fiz o Rio de Janeiro Então, graças a Deus As coisas estão se normalizando E o prof já voltou a trabalhar Por isso que Um pouquinho sumido das lives Mas quando eu tenho uma semana de folga dos work Eu corro aqui pras lives, tá? Maria do Carmo Lá do Rio de Janeiro A Michele Nascimento Tá por aqui também Então, o fio que nós vamos trabalhar hoje É esse aqui Esse fio veio pra ficar, gente É o Classic Pool Ele tem duas versões O Classic Pool Que é esse que nós vamos trabalhar na aula de hoje E também tem o Classic Pool Max Que é um fio um pouco mais grosso que esse aqui Ó Essa cor linda aqui é a 2928 Tá? Quem não conhece o Classic Pool Ele é um fio 100% acrílico Tem um tex de 606 E esse novelão aqui, ó Vem 200 gramas, gente Tá bom? Essa cor que eu falei aqui pra vocês É a 2829 Então você já pede aí no Basar Horizonte A cor 2829 Ó, um beijo pra quem tá lá de Portugal Assistindo a gente A Helena Marcelino lá em Portugal A Andréa Braga dando boa tarde pra Ana E a Margarete também por aqui A Maria em Grácia E a Regina Tote Tote tá por aqui Então, quanto que eu gastei pra fazer esse Cachecol? Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês Ele mede 20 centímetros de largura E ele tem 1,70 de ponto trabalhado 1,70 eu tenho aqui mais ou menos uns 15 centímetros de franja Nesse Cachecol aqui A... A... Olha só O pessoal aí do Basar Horizonte já falando aí do Classic Pool Vou pedir pra Fernanda deixar aí o link também fixado Já tá aí embaixo Aqui ó, o link fixado aí você já pode comprar Então pra esse Cachecol Com 1,70 de comprimento Eu usei pouco mais de um novelo Eu trabalhei esse novelo inteiro Abri um outro novelo Porém, desse segundo novelo Olha o que eu trabalhei com o mesmo ponto Ó, eu fiz o gorro combinando Do segundo novelo E sobrou, gente Bastante fio Que dá pra fazer um segundo gorro Ou dá pra você fazer uma gola Ou seja Dois novelos Você vai confeccionar Três peças Vai render bastante Esse fio rende muito Aqui Nós vamos fazer na aula de hoje O Cachecol E depois eu vou te dizer Onde que você vai encontrar A videoaula do gorro Tá bom? Trabalhando com agulha Número 6 milímetros Pra que o ponto fique bem solto E dê um caimento aí Perfeito na tua peça Tá bom? Ah O pessoal do Basal Horizonte Tá dizendo Esse fio rende muito Então Comprovando aí O que o pessoal do Basal Horizonte Tá falando Então Ó Dois novelinhos Eu fiz o Cachecol Fiz o gorro E sobrou fio Suficiente Pra você fazer Uma terceira peça Olha só Olha ela aqui Olha a quantidade Que sobrou Tá bom? Então vamos lá Vou virar a câmera Pra gente fazer A nossa aula Eu não fiz passo a passo Porque são pontos De repetições Ou seja Nós vamos aí Trabalhar juntos Confeccionando aí A base do ponto A base da franja O fio que você tiver em casa Já pega ele Já separa Enquanto eu vou virando a câmera Você já prepara A agulha de vocês Molê Sei que vocês vão me perguntar Se pode substituir por outro fio Pode fazer com o molê Pode fazer com a miga Qualquer um dos fios da Círculo Você pode fazer Porque eu vou passar pra vocês A medida Em centímetros E você vai fazer Com aquele fio Que você ama Mas a minha grande sugestão De hoje É o Classic Pool Esse fio veio pra ficar Ele vai ficar na cartela De diferenciados da Círculo E tem cores incríveis Quer conhecer o Classic Pool Terminou a live aqui Clica no Bazar Horizonte Pesquisa lá Que você vai conhecer Todas as cores E você vai fazer aí O teu pedido E vai receber em casa Tranquilamente Tá? A Lidia Dói Tá dizendo que o Cachicó É lindo A Eliane Tá dando boa tarde A Eliane lá de Caruaru Tava em Caruaru Semana passada E tô voltando O workshop pra Caruaru Dia 5, 6, 7 e 8 De julho Tô de volta a Caruaru Tá? Boa tarde pra Bênis Souza Pra Serlita E pra Ana Cristina Tá bom? A net tinha caído sim Ana Caiu duas vezes Eu reconectei E aí eu vou já avisando Pra vocês Se cair novamente Eu volto a conectar Não sai ninguém Fica todo mundo aí Com o professor Até o final da live Tá ok? Então vou virar a câmera Agora pra gente começar A confeccionar Esse Cachicol lindo Que eu tenho certeza Que você vai vender bastante E vai usar bastante Nesse friozinho Que tá por aí Então vamos lá Virando aqui A câmera Eu vou pegar o Cachicol Pra que vocês vejam Aqui o ponto Esse ponto é lindo Gente Eu já fiz algumas peças Com esse ponto Em outras Em outras ocasiões É Aqui ó Nós vamos começar Fazendo já a base Você pode ver aqui A basezinha da franja A gente começa já Pela base Usando Aqueles famosos Elos Que o professor Trabalha Tá Agulha pra crochê Número 6mm Tem mais alguém De Portugal Aqui que eu vi Ana Cris Felipe lá de Portugal Tá por aqui A Graça Oliveira A Evandir Pinheiro Tá em Cidrolândia Mato Grosso do Sul Boa tarde pra todo mundo Tá Compartilha também A live aí Ó gente Vamos pegar Vamos pegar A fita métrica Aqui Esse cachecol Aqui Ele tá Medindo 20cm Ó Esse ponto Ele encolhe um pouquinho Só a medida Aqui pra cá 20cm Mas vocês podem fazer aí Na largura Que você desejar Tá Ele é um cachecol Unissex Tá bom Pode usar homem Pode usar criança Pode usar mulher Na cor que você desejar Com o fio que você desejar Então vamos lá Nós vamos começar fazendo A base Como eu falei pra vocês A base da franja Como é que a gente faz A base dessa franja aqui Fazendo o total É esse lado de cá Que eu começo Fazendo o total De sete elos Com pontos altos duplos Aí você já vai ter Uma base Pra colocar a franja E a base Pra seguir o ponto Tá Se você só tiver A Anne O Charme Ou qualquer fio da círcula Aí você pode fazer Pra pegar o ponto Depois você desenvolve Então aqui ó Eu vou dar um nozinho De correntinha Deixa eu posicionar Melhor a câmera Colocar aqui o fio Pra que vocês vejam Nossa estrela de hoje Aqui E aí ó Você vai dar Um nozinho De correntinha Deixa um pedaço De fio De mais ou menos Quinze centímetros Porque esse fio Vai se misturar Com a franja E você não vai precisar É Quem foi que falou Gente aqui Maria Ângela Tomara que pare De chover no Recife Que Deus ampare O povo E pare de chover Deus te ouça Que você fale Pela boca dos anjos Hoje já choveu Bastante Essa madrugada Já teve mais Mais desastre Que hoje E a gente espera Que a chuva Dê uma trégua Pra que todo mundo Consiga ficar Em segurança Obrigado pela preocupação Tá Ângela Obrigado pelo carinho Então ó gente Deixa aqui Quinze centímetros Como eu falei Pra que esse fio Se misture na franja E você não precise Cortar fio Nem precise fazer Arremate Aí nós vamos Dar um nozinho De correntinha E aí eu não conto E eu começo Deixa eu mostrar o gorro Olha como ficou lindo O gorro Pra fazer o conjuntinho Eu vou fazer ó Uma Duas Três E quatro Correntinhas Laço o fio Duas vezes Eu venho na primeira E faço Um ponto alto Fazendo isso Na parte de baixo É onde nós vamos Aplicar a franja E a parte de cima Onde nós vamos Trabalhar o ponto Tá Então eu vou repetir Esse elo aqui Por sete vezes Uma Duas Três Quatro Correntinhas Duas voltas Na agulha Venho aqui no meio E faço Um ponto alto Duplo Nós já temos dois Três Quatro Correntinhas Duas voltas Na agulha Eu tenho Três Elos Nós vamos Até o sétimo Uma Duas Três Quatro Correntinhas Faz comigo aí Todo mundo junto Vamos lá Eu tenho O total De quatro Elos Olha como vai ficando Novamente Uma Duas Três Quatro Correntinhas Duas voltas Na agulha Eu tenho O quinto Elo Quatro Correntinhas Duas voltas Na agulha Ponto alto Duplo Eu tenho O sexto Quatro Correntinhas Duas voltas Na agulha Eu tenho O sétimo Elo Então nós vamos Fazer Essa base Aqui Como eu falei Para vocês Na parte De baixo É onde eu vou Aplicar A franja Depois E na parte De cima Onde eu vou Trabalhar O ponto Do cachecol Para você Que vai fazer Com outros Fios Que seja Mais fino Por exemplo O batique Esse aqui Está medindo 20 centímetros De elos Ou seja Você vai Trabalhar Elos Em números Ímpares Tá Você vai Fazer Elos Em números Ímpares Ou em números Pares Também vai Dar certo Do mesmo Jeito Não tem Problema É só Você fazer 20 centímetros O que Eu vou Fazer Agora Para cada Elo Desse Eu vou Trabalhar Um tijolinho De três Pontos Altos O número Da agulha Estou usando Agulha Número Seis Milímetros Tá Para quem Está perguntando A Ana Cristina O número Da agulha Número Seis Milímetros Com o Classic Pull Eu usei Aqui para o Cachecol Um novelo Um pouquinho Mais do Segundo novelo Quando eu Abri o Segundo Eu fiz O gorro Para combinar Com o Cachecol E sobrou Bastante fio Que dá para Você fazer O segundo Gorro Ou uma Segunda Gola Tá Então vamos Lá Ó Aqui agora Eu vou Subir Três correntinhas Duas E três Essa correntinha Já equivale A um ponto alto Eu volto Dentro do elo Faço o segundo Ponto alto E o terceiro Aqui nós Já temos O primeiro Tijolinho De três Pontos altos Eu vou Voltar Da direita Para a esquerda Até chegar Lá na primeira Correntinha No primeiro elo Que nós Trabalhamos Agora eu faço Uma correntinha De separação No próximo Espaço No próximo elo Três pontos altos Um Mais um Mais um Dois Mais um Três Nós já temos O segundo Como eu falei Não precisa ser pá Não precisa ser ímpar Qualquer um dos dois Não se preocupem Pode fazer A quantidade Desejada Aí Tá Ímpar dá certo Pá também dá certo Uma correntinha No próximo elo Três pontos altos Um Dois E três Trabalhando com agulha Número seis Olha como o ponto Fica bem soltinho Fica bem legal Boa tarde Para Maria Salvadora Para Irene Tâmara Para Maria Inês Todo mundo Que tá chegando Aí na live Uma correntinha Vou no próximo elo Um ponto alto Mais um Dois Mais um Três Gratidão Pela audiência Nós somos Duzentas e trinta e três Pessoas online Fico muito feliz Pelo carinho de vocês Tá Uma correntinha No próximo Três pontos altos Então você vai até o finalzinho Da carreira No final nós teremos O total De sete tijolinhos Porque nós tínhamos Aqui na base Sete elos Ó No próximo Três pontos altos E no último elo Você vai fazer Da seguinte forma Dentro do elo Um ponto alto Mais um Dois E uma diquinha Básica Aqui agora É você fazer O terceiro ponto Na primeira correntinha Ó Pra ficar bem retinho Aqui na lateral Ok Fizemos aí A base Do nosso cachecol A Tereza A Tereza Tá dizendo Que eu mereço Obrigado Tereza Viu Obrigado pelo carinho Obrigado Obrigado A Giu Chegou por aí A Edjane Também Maria Ângela Valda Nery Todas por aí Obrigado Pelo carinho Regra básica Que vocês vão Precisar decorar Começou Com três pontos altos Terminou Com três pontos altos A gente volta A próxima carreira Com quatro correntinhas Olha só Uma Duas Sem pergunta Ah Neuza tá perguntando O que eu tô ensinando Gente Eu tô fazendo Esse cachecol Aqui Unissex Com fio Classic Pull Da Círculo Tá Esse cachecol lindo Aqui que eu tô ensinando Pra vocês Ok Voltando aqui Pro passo a passo Terminei com três pontos altos Eu volto com três correntinhas Do ponto alto Mais uma correntinha Pra voltar ao trabalho Então Essa regrinha básica Aí Que vocês vão decorar Derrubei o celular Aqui Terminou com três pontos altos Volto com quatro correntinhas Virei o avesso E eu vou fazer uma segunda carreira De tijolinho Preenchendo Só os espaços Quatro correntinhas No próximo espaço Um ponto alto Mais um Dois Mais um ponto alto Três Ó Ficou Ficou esse espaço Aqui na lateral Tá vendo Aí eu vou de novo Uma correntinha No próximo espaço Três pontos altos Nós vamos começar a trabalhar O ponto em relevo A partir da terceira carreira Então aqui é só Então aqui é só preencher Agora com o ponto tijolinho Uma correntinha Três pontos altos Um Dois E três Uma correntinha Próximo espaço Um Dois E três Olha como vai ficar Olha como vai ficar Uma correntinha Próximo espaço Três pontos altos Um Dois E três Uma correntinha Uma correntinha No último espaço Três pontos altos Um Dois Três Como eu não tenho mais espaço Se eu comecei com quatro correntinhas Eu vou terminar com uma correntinha E um ponto alto aqui na lateral Ok Então essa regrinha é assim Terminou com três pontos altos Volta com quatro correntinhas Termina com a correntinha Um ponto alto Dentro desse espaço Na próxima carreira Eu volto a fazer O ponto tijolinho Só aí agora Nessa terceira carreira É que a gente começa A formar Esse ponto Em relevo Deixando o seu cachecol Com essa aparência linda Que vai deixar aí um detalhe Bem especial Agulha número cinco Pode fazer também Tá A Geane Chegou por aí Um beijo pra Geane Que tá por aqui Pra Selma Reis Pra Olivia Pra Alzira E pra Ana Lúcia Que tá perguntando Se com agulha número cinco Fica bom Fica assim Depende muito Da atenção do teu ponto Ok Vamos pra terceira carreira Aqui agora Já tem um espaço Aí eu subo com Uma Duas Três correntinhas Que é do primeiro ponto alto E viro o trabalho Aqui agora gente O primeiro ponto alto É esse O segundo Você vai fazer duas voltas Na agulha E vai pegar o ponto Do meio Que tá na direção Do teu espaço Então lá na primeira carreira No pontinho do meio Na segunda Contando Voltando Uma E duas Ou seja Aqui na primeira carreira Eu pego um ponto relevo No pontinho do meio Puxei Tiro dois Tiro dois E tiro mais dois Volto na base E faço um ponto alto Esse ponto aqui Que a gente vai repetir Agora Toda a vida Tá Um ponto alto Um ponto duplo Em relevo Na carreira anterior E um ponto alto Uma correntinha Vou no próximo espaço Olha só Dentro do espaço Um ponto alto O primeiro do tijolinho O segundo É com duas voltas Eu pego na carreira Que tá abaixo do espaço Eu tenho espaço Tenho esse tijolinho Aqui anterior Então eu pego nele E faço Um ponto duplo Em relevo Um Dois Tiro três Volto na base Um ponto alto Nas próximas carreiras Você já vai ter A base do relevo Então a gente vai ficar Fazendo relevo Dentro do relevo Tá Uma correntinha Ponto alto No espaço Duas voltas Na agulha Ponto duplo Lá No tijolinho De baixo Que tá na direção Do espaço Ponto em relevo Tiro dois Tiro dois E tiro dois Volto na base Coloco o terceiro ponto Vou repetir isso Até o final Vamos lá Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Duas voltas Na agulha Pego Aqui ó No meio Em relevo Tiro dois Dois E dois Pra quem chegou agora Eu tô fazendo um cachecol Vou finalizar essa carreira E já mostro pra vocês Que chegaram agora E que não viu a peça Ó Um ponto alto Duas voltas Pego de lá de baixo E faço Um ponto alto duplo Volto na base Um ponto alto Eu tô trabalhando Com fio clássico E pôr Da círculo Tá Agulha número seis Tá bom Uma correntinha Vou no próximo espaço Um ponto alto Duas voltas na agulha Venho no pontinho E faço Um ponto alto Duplo Volto na base Um ponto alto Chegamos No último espaço Uma correntinha Dentro do espaço Um ponto alto Prestem bastante atenção Aqui agora O ponto alto duplo Lá no tijolinho De baixo Que é o último Da carreira Ó No pontinho Do meio E o terceiro ponto Eu vou colocar Em cima Da correntinha Que eu subi Na carreira Anterior Finalizamos A carreira Desse jeito Aqui Olha só Vai ficar com Um, dois, três, quatro, cinco, seis E sete pontos Em relevo Pra quem chegou agora É esse cachecol Aqui que eu tô ensinando Pra vocês De uma maneira Muito fácil De fazer Rapidinho Você consegue fazer Tá Aqui agora Gente O que é que nós vamos fazer A carreira do avesso Eu vou só Com o tijolinho A carreira do direito Eu volto Com o ponto relevo Nós vamos ficar Fazendo essa repetição Como eu terminei Aqui Com o tijolinho E relevo Eu volto de novo Com quatro correntinhas A carreira do avesso Vai ser sempre assim Ó Duas E quatro Aí aqui Fica sendo o direito E aqui Fica o avesso Toda vez que você For fazer a carreira do avesso Quatro correntinhas Virei Vou no próximo espaço Agora é só tijolinho Sem relevo Ó Um Mais um Dois Mais um Três Estamos na carreira do avesso Uma correntinha Um Dois E três Uma correntinha No próximo espaço Um Dois E três Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Mais um Dois Mais um Três Vou puxar mais fio aqui Uma correntinha Uma correntinha No próximo espaço Três pontos altos Um Dois E três Uma correntinha No último espaço Três pontos altos Dois E três E finalizo com Uma correntinha E um ponto alto Aqui na lateral Em cima daquelas três correntinhas Que eu fiz Então olha Carreira do avesso Desse jeito Começa com quatro correntinhas Termina com uma correntinha E um ponto alto Para quem está chegando A tarde Boa tarde Vai ficar salva sim Erika Terminou aqui a live Eu vou salvar E vou deixar aqui No face do bazar Lembrando que A primeira transmissão Foi aquela que caiu A internet E não tem Só tem eu conversando Vamos para a carreira do direito Vocês já decoraram Que a carreira do avesso Começa com quatro correntinhas Segue o tijolinho Termina com um ponto alto Carreira do direito Faço três correntinhas Virei Aí nós temos a base Do ponto em relevo Tá vendo? O que é que eu vou fazer aqui? Depois das três correntinhas Eu laço duas vezes E já vou Embaixo do próprio relevo Então não tem como Você errar mais Olha só Peguei por baixo Do ponto relevo Faço O ponto alto duplo Volto para a base Um ponto alto Então aqui nós já decoramos A sequência do nosso ponto Olha aqui Ponto relevo Sobre ponto relevo Uma correntinha Já vou no próximo espaço Olha aqui Tem o relevo Embaixo Tem o espaço Um ponto alto No espaço Duas voltas Na agulha Pego o relevo Por baixo De relevo E faço Um ponto alto duplo Volto na base Completo O tijolinho Com três pontos altos Olha que lindo Que já fica E sigo A carreira Uma correntinha Próximo espaço Um ponto alto Na base Duas voltas Na agulha Ponto relevo Por baixo De ponto Em relevo Já falo Sobre ponto relevo Uma correntinha Um ponto alto Perdão Olha como eu já defini o ponto De novo aqui Uma correntinha Ponto alto Ponto duplo Em relevo Em relevo E ponto alto Na base A Damari Tá por aqui Obrigado Dizendo que amou Obrigado pelo carinho De todos vocês Tá Vamos terminar Essa carreira Uma correntinha Ponto alto Ponto duplo Em relevo E ponto alto Finalizando a carreira Uma correntinha No espaçozinho Que tem na lateral Um ponto alto Duas voltas na agulha Eu pego relevo Sobre relevo E volto a finalizar Com um ponto alto Em cima Da terceira correntinha Olha aqui Aqui em cima Eu faço O ponto alto Da lateral E aí gente Nós vamos repetir Esse processo Carreira do avesso Como eu falei Pra vocês Quatro correntinhas Viro pro avesso Eu vou fazer Mais uma carreira Porque aí Eu já vou fazer A base da franja Com vocês Tá Ó Três pontos altos Pra cada espaço Um, dois, três Vou acelerar Um pouquinho Aqui Pra gente ganhar Bastante tempo Carreira do avesso Uma correntinha Três pontos altos No espaço Um Dois E três Uma correntinha No próximo espaço Um Dois E três Uma correntinha No próximo espaço Se você quiser Fazer esse cachecol Mais largo É só fazer Mais elos E medir Aí na largura Que vocês querem Tem pessoas Que gostam De cachecol Com dezesseis Centímetros De largura Tem gente Que quer fazer Uma encharpe Aí com quarenta Centímetros É só É só seguir Mais uma carreira Mais uma carreira De ponto relevo Então aqui ó Então aqui ó Pego Pego aqui por baixo De baixo Um ponto alto Um ponto alto Elegante 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 também Fica muito legal O fio que vai sobrar Do segundo novelo Dá pra você fazer Isso aí Tá gente Dá pra fazer Uma gola Com mais ou menos Noventa centímetros Fica perfeito Aí você vai ter Três peças Com apenas dois novelos Tá Ó Cheguei no final Uma correntinha No espaço Um ponto alto Um ponto alto Duplo Em relevo E um ponto alto Na base Naquela correntinha Lá do começo Ok E aí Chegamos a um metro e setenta Desse jeito Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Que no início Da carreira Nós temos Essas argolinhas Que foram os elos Que nós fizemos Onde eu vou aplicar A franja Só que lá no final Olha aqui Ó Lá no final Na última carreira Também nós temos As mesmas argolinhas Onde nós colocaremos A segunda franja Então como é que nós vamos fazer Como eu falei pra vocês Faz de conta Que eu trabalhei aqui Um metro e setenta E eu vou voltar Fazendo as argolinhas Agora com Uma Duas Três Quatro correntinhas Viro pro av Do avesso Noventa centímetros Dá pra fazer Uma gola legal Isso Noventa centímetros Dá bem Tá Dá uma gola Bastante confortável Pode fazer com Noventa centímetros Tá gente Aqui ó No espaço Eu vou prender Com um ponto baixo Ó Fiz a primeira argola Duas Quatro correntinhas No próximo No próximo espaço Um ponto baixo Observem que eu tô fazendo Aqui como se fosse Aqueles mesmos elos Que tem no começo Fazendo lá no final Quatro correntinhas No próximo espaço Um ponto baixo Quatro correntinhas Um ponto baixo Na próxima Quatro correntinhas Um ponto baixo Nós vamos ficar aqui no final Com sete argolas Do mesmo jeito Que nós fizemos Sete pontos Sete elos Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Quatro correntinhas Finalizo Na terceira correntinha Com um ponto baixo Aí eu faço Uma correntinha E vou cortar Mais ou menos Aí do mesmo jeito Quinze centímetros E puxo Ok? Aqui eu já tenho A base De franja Em cima Olha só E a base De franja Embaixo Que foram aqueles elos Que nós começamos E aí nós vamos aplicar agora A franja Do nosso trabalho Eu tenho aqui Um pedaço de papelão De quinze centímetros Você vai fazer Da seguinte forma Deixa eu puxar Aqui no meio Pra não Embolar O meu fio Ó Vai enrolar Aqui várias Vezes Eu não vou fazer muito Porque isso vai ficar Como uma base Ó Depois que você Fizer isso Aqui É só você cortar Todo De uma vez Fazer um pouquinho Aqui agora Passei a tesoura E eu tenho aqui As minhas franjas Cortadas Nesse aqui Eu coloquei Cinco fios Tá gente Cinco fios Pra ficar uma franja Bem volumosa Se você não quiser Colocar franja Não precisa Não precisa Aí fica a critério De vocês Ó Separei Quatro Mais um Cinco Cinco Fiozinhos Dobrei Ao meio Ponta com ponta E seguro Aqui Aí eu venho Nessa primeira Nesse elo Aqui onde tá Esse fiozinho Com a própria agulha De crochê O direito Virado pra cima Eu venho no meio Do elo De baixo Pra cima Vou puxar Esse fio Aqui Deixo ele na agulha E junto A franja Aquela O pedaço de fio Que eu iniciei Pra não precisar Fazer o arremate Agora eu junto Todos eles E passo Fazendo aqui O nozinho De franja É só passar agora A tesoura E acertar Essas pontinhas Olha só Desse jeito E você vai colocar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E sete Franjas Desse lado Depois que estiver pronto Você vira Pro outro lado Novamente Cinco fios Olha só E venho nessa ponta Que tá O fio do arremate Do mesmo jeito Juntei aqui Segurei Venho no elo Puxo o fio Aqui pra frente Deixo na agulha Junto o fio do arremate E passo Aqui no meio Puxei E aí É só Alinhar As pontas Aqui E você vai Preencher também Com sete franjas Desse lado E o teu cachecol Vai ficar Lindo Olha que espetáculo De peça Que fica Deixa eu mostrar A parte Daqui A franja Desse lado De cá Depois você Pega assim E junta Tudinho Assim E coloca Tudo certinho Tá Ajusta Aqui certinho Do outro lado Também Você vai fazer Do mesmo jeito Olha aqui O outro lado E você vai ter Esse belíssimo cachecol Pra você fazer Aí Pro teu mostruário De inverno Pra vender Para as tuas clientes Pra usar Bastante Faz pro maridão Faz pro namorado Aproveita Que tá chegando Aí O dia dos namorados Já faz O cachecol Aí Pra dar de presente Lá no meu canal Do youtube Você vai encontrar Também Esse gorro Aqui Pra fazer o conjunto Você procura Lá pro gorro Amazônia Vai tá lá Com classic pool Com Perdão Com magic pool Mas você já pode Fazer aí O conjunto E dar de presente Aí no dia dos namorados Dá pro maridão Também Pro eterno namorado Aí Faz pra vender Que eu tenho certeza Que você vai vender Bastante Esse cachecol Aqui ficou Com 20 centímetros De largura Tá Ele tem 1 metro e setenta De ponto Trabalhado Sem medir a franja Tá gente Ele tem 1 metro e setenta De ponto Então do começo Ao final Tem 1 metro e setenta Eu trabalhei Com o fio Classic pool Magic Classic pool Da Círculo Ele vem 330 metros É um fio 100% Acrílico 200 gramas E tem um tex De meia Zero meia A sugestão De agulha É você trabalhar Do 3,5 Ao 5,5 Aqui eu usei Agulha número 6 Pra que o ponto Fique bem solto Esse azul lindo É o 2928 Com dois novelos Eu trabalhei O cachecol Trabalhei também O gorro E sobrou fio Bastante Pra você fazer Aí uma gola Pra você fazer Mais um gorro Tá Vou virar a câmera Agora pra gente Conversar um pouquinho E aí Mandar beijo Pra vocês Que ainda estão Aqui na live E agradecer O carinho De todos vocês Tá bom Vamos lá Olha eu aqui Gente Deixa eu colocar Caiminho Pra que vocês Vejam como fica Esse cachecol Fica perfeito Gosto demais Tô indo pra Garanhuns Próximo dia 14 Já vou levar O meu cachecol Garanhuns Tá bastante frio Pra você que mora Aí nas regiões De frio Essa é uma boa opção Olha que legal Que fica gente Pra você fazer Pra dar de presente Pra você fazer Pra usar Tá Deixa eu ver Quem tá comigo Aqui ó A Keila Miranda Tá dando boa tarde A Damari Por aqui com a gente A Erika Tá dizendo que o cachecol Ficou maravilhoso Obrigado pelo carinho A Maria Ângela Esse fio tem cores maravilhosas Concordo com você Ó Conheçam Aí tem um mostarda Gente Que eu sou apaixonado Pela cor mostarda Você pode escolher aí E você vê Que vai ficar bem legal No teu trabalho A Eva de Fátima Tá aqui com a gente também Obrigado pelo carinho Deixa eu agradecer aí A Fernanda A todos que fazem O Bazar Horizonte Muito obrigado Pelo carinho Por ter escolhido aí O professor Ned Guzman Pra mais uma live Dizer que eu tô muito feliz De estar de volta E agradecer a audiência Nós chegamos a 250 pessoas online Isso é muito importante pra mim É muito importante Pro Bazar Horizonte Tá Deixa eu ver Que não tá subindo Recadinhos aqui A Andrea Braga Tá dizendo que amou A Solange Goto Tá dando boa tarde A Maria Ingrácia Tá por aqui também Dizendo que ficou maravilhoso A Tereza Regina Conati Tereza minha amiga Grata pela aula maravilhosa Obrigado E a Heleninha Lá de Itu, São Paulo Boa tarde Gente passando aqui Agora pra agradecer por tudo Obrigado pelo carinho Tenham todos um excelente fim de tarde Uma boa noite pra todos vocês Que Deus possa abençoar A vida e as mãos de todos vocês Muito obrigado pelo carinho Obrigado Bazar Horizonte Obrigado Círculo Minha empresa querida Por mais uma oportunidade De mostrar o meu trabalho Fiquem todos com Deus E nunca se esqueçam Que Deus é bom O tempo todo E eu quero pedir aqui Aproveitar o espaço Pra pedir oração De vocês Pra todas as vítimas Das chuvas em Recife Não tá fácil Gente aqui Então vamos fazer Uma corrente de oração Pra que tudo fique bem Pra todas as famílias Que estão desabrigadas Pra todas as famílias Que perderam Seus entes queridos Então oração Nosso carinho Nosso apoio E obrigado por tudo Tá gente Fiquem todos com Deus E até a próxima live Valeu minhas joias Obrigado pelo carinho Tchau tchau